E por mais de sete horas, os ministros do Supremo Tribunal Federal discutiram ontem como será a votação do relatório de impedimento no plenário da Câmara no domingo. A Corte também se posicionou sobre o pedido da Advocacia-Geral da União para suspender a sessão na Câmara. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que ao analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, os deputados deverão considerar apenas as duas denúncias acolhidas pelo plenário da Câmara. Essa decisão do Supremo, ela reconhece a nossa razão nesse caso, ou seja, que o objeto do impeachment são exclusivamente os fatos que estão colocados no recebimento da denúncia original, ou seja, os seis decretos de abertura de crédito suplementar e a questão do atraso, alegado atraso de pagamento no plano safra de 2015, ou seja, todos os outros fatos que foram colocados, delação premiada do senador Delcídio Amaral, aquilo, todos os outros fatos relatados na denúncia, eles não fazem parte desse processo. Então, se por um lado nós não conseguimos eliminar, de outro lado tivemos uma questão muito expressiva, que de certa forma é uma vitória que não podemos deixar de reafirmar, que é a delimitação clara do objeto do impeachment. A ação da Advocacia-Geral da União contestou apenas o processo legal do relatório apresentado na Câmara dos Deputados. De acordo com a Constituição, para que o presidente da República sofra impedimento, deve ser comprovado o crime de responsabilidade. E o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, disse na reunião que a corte ainda pode vir a analisar se as denúncias contra a presidenta Dilma Rousseff são crimes de responsabilidade. Fica proclamado o resultado com essa explicitação, de maneira que não fechamos a porta para uma eventual contestação no que diz respeito à tipificação dos atos imputados à senhora presidência no momento adequado. Normalmente, o que nós chamamos de mérito, é aquela valoração política, aquela valoração de conveniência ou não que se deve ter, que o parlamento faz e que não é sindicável, não é apreciável pelo judiciário. A tipificação do crime de responsabilidade ao corrente de justa causa, me parece que ficou claro que pode ser apreciado pelo Supremo, como nós sempre defendemos que pudesse. Nós não questionamos isso ainda, porque esperamos que na Câmara dos Deputados nós tenhamos um resultado que reconheça a improcedência da denúncia. que nessa questão do crime de responsabilidade é possível. Obrigado.